Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem, obrigada. Gente, o vídeo de hoje é um desafio. Eu fui desafiada pelo canal da Zozita Variedades para mostrar as minhas plantas. Bora lá para o vídeo! Não, gente, eu não tenho muito o que mostrar de planta, não. Como todo mundo já sabe aí no canal, minhas plantas, né? Eu planto tudo em vaso, limão, já tenho os pés aí que eu mostro. Aí eu tenho essa planta aqui. Gente, eu vou mostrar para vocês, mas eu não sei o nome das minhas plantas. Aquela que está dando telhada, olha lá para vocês verem. Olha essa aí. Esse vaso aí, gente, eu fiz de tecido, esse tronco. Esse é meu limãozinho, tá dando limãozinho. É linda essa planta aqui, eu não sei o nome também, não. Aquela planta do lado dela ali, caninha de macaco, é bom para os rins. Olha essa coleta aqui, olha. Não é que ela está caindo lá de fora, não é que ela está vindo. Essa aqui é uma samambaia. Essa aí também eu tenho ela, mas eu não sei o nome. Olha essa suculenta aí, ó. Ela já teve muito bonita, mas o que eu fiquei fora muitos dias, ela está linda assim, ó. A minha laranja campista, né? Como todo mundo já sabe. Aí eu tenho essa ali também. Mais as minhas outras suculentas, olha pra vocês verem que essa daqui está linda também, ó. A minha neném, eu chamo essa de neném. Olha ela aí. Ela deu um filhinho ali, ó, deu uma mudinha, né? Nenémzinho dela, que eu falo. Essa outra. Olha essa suculenta, gente. Olha essa aqui também. Olha essa aqui também. Igual eu falei, gente, eu não tenho muito o que mostrar. Eu moro no alto, como vocês já viram aqui, né? Eu não planto, não posso plantar muita coisa. Essa aqui também eu tenho, mas eu não sei o nome dela. Aparece aí plantada recente. Olha o aranha. Tem um outro pelo que está linda. Aquela lua em cima ali, ó. É dessa aqui, ó. Peguei a mudinha de lá e pratei aqui. Olha aí. E aqui está comigo ninguém pode. Aquele que é manchadinho com amarelo e verde. Tem um só que é só verde. Eu estou cumprindo o meu desafio. Espero que você está cumprindo o meu desafio aqui pra vocês. Olha aí. Um pouquinho das minhas plantas. Esse aqui eu sei porque é saião. Porque é remédio, certo? Com a estômaga, dor de ouvido. Será com tanta coisa. Essa mudinha eu ganhei agora há pouco tempo. Está tendo essa coisa ainda pra plantar, olha. Não mudei ela ainda. Tem esse minha aí, ó. Eu não sei. Ele é lindo também. Essa babosa aí. Esse pezinho babosa que saiu aí no meio também. Olha que lindo. E aqui eu tenho... Olha esse aranta aqui, né? Que tá lindo, ó. Olha aí. É mais uma suculenta. Essa aqui está plantada num vasinho. Ele era um cavalo. Que quebrou pra essa planta ali. Linda essa aí. Não sei como que chama também, viu, gente? Esse aqui é a vincideira. Outro plantinho também, né? Não sei o nome. Essa aqui é outra cidadeira do Rio, do Parque Estão, ó. Eu tenho esse aí também. Esse aqui, gente, ó. Esse aqui é metiolate, ó. Pé de metiolate. Que eu tenho aqui em casa. Esse aqui é muito bom. Pé de muita coisa. Esse aqui é antúrbio. Eu tenho ele. Ele é velho, viu? Tem muitos anos que eu tenho ele. Tem mais de 20 anos. E nunca mudei desse lugar. Ai, essa é a sua filha até, ó. Ela tá muito bonita. Ela quer pegar só. Um vasinho ali embaixo. Esse aqui é bonitinho. Então é isso, gente. Eu espero aí ter cumprido o desafio aí da minha amiga. Não vou desafiar ninguém. Fica aberto aí pra quem quiser mostrar as suas prantinhas, sabe? Quem quiser mostrar, faz um vídeo aí mostrando as suas prantinhas também. Tá bom? Então fica assim. Bye, bye! E até o próximo vídeo! E aí E aí Tchau.